Aqui, eu já diria primeiro que os hospitais são ótimos, tem hospitais de altíssimo padrão, igual ou até melhor que muitos hospitais no exterior. Os hospitais mesmo, por exemplo, o Hospital das Clínicas é uma fábula de aprendizado. Os hospitais privados aqui nós temos vários, de altíssimo padrão. Os médicos estão acostumados a trabalhar, então todo mundo estuda, todo mundo quer produzir. Todo tratamento tem uma ação física e uma ação mental. Eu acho que faz muita diferença, assim, um tratamento mais humanizado, você, sabe, às vezes pegar a mão do paciente, olha, vai dar tudo certo. Mesmo você sabendo que não vai dar, isso vai fazer a diferença na vida desse paciente. Naquele momento, acho que vai fazer a diferença. Hoje, quando o paciente procura o hospital, a gente falha em acolhimento do paciente. A gente recebe esse paciente e ele é visto por uma equipe multidisciplinar. Então, o tratamento humanizado é ele se sentir o mais confortável possível e próximo. O tratamento humanizado, eu sempre falo para os meus residentes, trate o paciente como você gostaria que seus pais fossem tratados. Eu vou te falar como eu induzo uma anestesia pediátrica, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu falo, você gosta de música? Ai, sim, tia, gosto. Eu coloco com a máscara, coloco Let It Go. Quando é de princesa, eu coloco música de princesa. Quando é de menino, sei lá. Eu vou inventando umas músicas e as meninas até falam. Quando é muito bebezinho, eu canto O que tem na sopa do neném? Você também não tem um bom relacionamento com o médico, por que continuar com ele? Se o médico não te trata de uma maneira humanizada, não há razão para você continuar com ele. A gente ficava 24 horas no quarto para entubar. Então, a gente se revezava 24 horas. Ela estava num, eu não me lembro se foi sexta, final de semana, enfim. E ela foi chamada na UTI, a paciente estava consciente, mas já estava com muita dificuldade para respirar. E uns querendo que entubassem, outros não. Bom, enfim. A intensivista chamou, ela foi, ela entubou. Não conseguiram preparar a sedação no paciente. No momento que você entuba, você tem que manter o paciente sedado. Porque se não, ele vai acordar. Ele vai acordar, não vai conseguir tolerar o tubo. A paciente, ela foi entubada. Sedação demorou, nananana. A paciente acordou de novo, não aguentou, tirou o tubo. A anestesista foi chamada de novo. Isso no prazo de uma hora. Foi chamada de novo. Deu uma semana depois, a anestesista passou por lá para ver como estavam as coisas. A paciente continuava entubada, mas ela estava consciente, estava mais calma. Ela sabia que ela precisava do tubo. A gente deixa em vários tipos de ventilação. Então, ela conseguiu. Então, ela pegou, pediu um pedaço de papel, escreveu um pedaço de papel. Eu até vou ver se a Carol tem ainda. Ela agradeceu muito a médica por ter entubado ela e salvado a vida dela. Depois de uma semana, a paciente não estava mais. Ela tinha tido alta. E assim, a Carol chorou tanto. A Carol estava com medo, muito medo. Que era a primeira paciente que ela entubava com Covid. Ela estava apavorada. E a paciente fez questão de escrever um bilhetinho. Obrigado, doutora. Salvou a minha vida. Foi muito legal isso. Ele, o anestesista, ele estava como anestesista de Homem-Aranha. Assim como em outras áreas, a medicina teve que se reinventar. E a gente tem usado a telemedicina para fazer o atendimento aos outros pacientes. E eu acho que essa troca entre as ligações, entre o contato da câmera, foi um desafio, sim. E esse contato na telemedicina foi uma troca. Por quê? Porque a gente aprendeu muito com isso, aprendeu muito com os pacientes. E eles queriam um pouco de atenção, porque muitos, principalmente os pacientes idosos, eles estavam sozinhos, estavam assustados, estavam amedrontados com toda a situação. Eles estavam distantes dos filhos, dos netos e, assim, escutando as notícias na televisão o tempo todo. Então, a gente acabava conversando um pouquinho, a gente escutava as histórias deles, né? E a gente teve também um outro caso, que eu fiz a ligação, falei com a Nora. Aí a Nora pediu para eu falar com o paciente. E o paciente tinha perdido a esposa uns 20 dias antes da ligação. E ele, assim, ele tinha perdido o apetite. A Nora estava bem preocupada, porque ele parou de se alimentar e ela achou que ele estivesse com alguma doença. E aí eu fui falar com ele, ele falou que, doutora, eu não estou sentindo nada, eu só não quero comer porque eu queria a minha esposa. O meu único remédio era ter a minha esposa comigo. Então, assim, a gente acabou escutando essas histórias. Então, assim, eu acho que isso foi um aprendizado, né? Não é presencial, mas o contato é muito grande, assim. Mesmo que seja só pela câmera, né? Parece que é um pouco mais íntimo, até. E a gente consegue, mesmo com a máscara, fazer-se enxergar pelo olhar. Eu acho que isso não mudou. Não mudou. Apesar do avental, apesar de tudo, eu acho que não mudou, não. Olha, o doente que a gente opera, hoje vieram vários pós-operatórios. Você opera uma doença grave? E o doente está ótimo? Pós-operatório imediato? Ou o doente que vem, assim, depois de 10 anos que você operou, está ótimo? Saúde, feliz? Isso é uma gratificação imensa. É cansativo, mas foi estressante. Mas eu faria tudo de novo. Mas eu faria tudo de novo. Mas eu faria tudo de novo. Obrigado.